Desculpa por quebrar a porta, eu tô com raio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, vamos aqui discriminar, quer dizer, isso que é discriminar, e, mano, aqui eu vou fazer o que, eu vou desmascarar algum cara, não sei, quer dizer, Pera, eu desmascarar é tirar mentira, pera, eu tô com, vou colocar meu fone aqui, antibactéria, onde entra no quiz, o que a gente vai fazer, a gente tá, tem um YouTube que tá superando a tampa apelativa do HulkBR, HulkBR é um cara, se você não conhece o cara, você tem fim, porque ele tem 2 milhões de inscritos, e ele coloca a tampa apelativa agora com censura, antes ele não colocava, Agora, tem um cara superando, e o YouTube adora e monetiza, é inacreditável, não é, galera, não é mesmo? O cara tá colocando uma tampa e botando com fimó, é sério, é um canal desanimado que é um boot, eu acho, não sei o que é um boot, porque ele escreve certo, Ele não dá coração nos comentários, ele não fala nos comentários, ele não comenta e, ele tem 4, 3 canais, 3 canais, e um que ele fazia há muito tempo, E o YouTube fala assim, meu Deus, que canal lindo, educativo, dentro de uma criança, tá vendo? Vamos monetizar essa coisa, vamos monetizar! Tá esse livro que eu usei aqui, pra bater, vou ter que ler depois, e... Mano, ele está superando o... O diabo, HulkBR, ele terá um inimigo pro seu combate, galerinha, prepare suas armas e ataque os dois, porque eles têm retardo mental, Um cara falou que o hate tá liberado, o chamado de guinho que ele deu lá, que você sabe qual o nome, que é um canal de opinião, Ele deixou eu hatear, e eu hateei ele, pera, eu não hateei, porque eu tava no modo anônimo, por quê? Porque eu sou punho, e tem até criança falando que é muito bom, fui acessar o canal dele, os canais das crianças, Era criança mesmo, a voz, e eu tenho 8 anos, eu tenho 9, quer dizer, eu coloquei até em 28 de março, eu não assisti essas merda de jeito nenhum, Porque foi postado só em dezembro, agora só tem, agora, o que, e quase uma modinha no YouTube? Renta aí dos jovens titãs, não é mesmo, galera? Meu Deus, agora eu tô postando a renta aí dos jovens titãs, isso, isso não é incrível, não é mesmo? Ih, mano, o que é que tá acontecendo? Mano, o YouTube tá cada vez conhecido, puta que pariu, não aguento mais essa vida de YouTube, Dá vontade até pra costa de ver, mas YouTube, eu não vou pra costa de ver, de verdade, só tava falando que dava vontade, mano, e... Mano do céu! Conoce, é o rei do pornô no YouTube, o rei dos Xvideos, mano, do Pornhub, mano, agora tá virando esses dois sites aí no YouTube, mano, Tinha até falaram num vídeo daquele deus lá de canal de opinião, que é chamado Goladigo, e... Falaram assim, que do comedor de casal, e eu tinha que entrar, não manda o nome de novo, E sabe o que é aquele vídeo? Eu não vi o vídeo, mas ele comentou pra quem não queria ver, Uma criança colocou na outra cara, da outra pessoa, e o YouTube achou que era pra criar, E esse YouTube tá virando Xvideos? Obrigado por ter feito aqui, vamos derrubar essa empresa, eu acho, eu não sei, Tá pior que o YouTube errar online essa coisa? Ignora o barulho da minha cadeira, porque ela é uma merda mesmo, é uma cadeira gamer, Porque se você quiser ver, ó, cadeira gamer, viu? GAME Cria a hashtag YouTube não é Xvideos É inacreditável, galera, o YouTube tá virando Xvideos em Pornhub, mano Todo mundo tá se falando, ah, mano, como que você ouviu falar dessa porra de Pornhub e Xvideos, mano? Os caras lá da gringa falam, e também lá no Ouzinho lá, que é aquele joguinho top, E os caras só falavam Xvideos, e é isso. Obrigado por ter que estar aqui, com esse fone de ouvido, a primeira vez que eu uso um vídeo, eu acho, Com câmera, Esse vídeo é o fone de ouvido, eu quero ir lá na minha voz, é muito lindo. Só que não tem o botão aquele de play pause. Meu Deus, e... Obrigado. Fiquem com Deus. O maior método, se você for ser um muçulman, e é isso. Adeus.